Olá, meus amores, Pró-Maria mais uma vez aqui com vocês. Deu tempo de sentir saudade? Eu sei que deu, eu sei que deu, porque a Pró-Maria sentiu saudade de vocês. Olha, chega o coração, estava assim, ai meu Deus, cadê ele? Mas vocês já estão aí de volta, né? Mais uma aula aqui hoje, até arrumando... Gente, vocês viram meu laço? Gostaram? Aquele vermelhinho, até começar a mudar meus laços, para evidenciar, trazer outros laços aqui para vocês começarem a olhar. Tem outros, mas é tão pequenininho, que nesse mundaréu de cabelo que o Pró-Maria tem, o lacinho até se perde, gente. Por isso que eu não usei ainda, tá? Então a Pró acabou de se arrumar aqui para ficar confortável, para arrumar a postura dela, e vocês aí já arrumaram a postura de vocês? O material deu tempo de beber água, né? Eu sei que deu tempo de vocês beberem água direitinho. E vamos para mais um momento de aula, porque eu sei que está todo mundo pronto e ansioso para a gente começar. E hoje a aula é bacana, quer dizer, todo dia a aula é bacana, toda hora a aula é bacana, porque conhecimento, gente, é sempre muito bem-vindo. Pró Maria vai abrir aqui o slide para vocês, né? Deixa eu abrir aqui, olha só. Gráfico de Barra, nossa aula de número 46, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês, animadíssima. Bom, a nossa temática de hoje é gráfico de barras. Você sabe o que é um gráfico? E um gráfico de barras. Porque assim, barra sozinha, a gente até imagina, ó. Essa barra quer gostar de você. E é... Não? Não pode? Não é essa barra? Pois é. É barra, mas não é barra. Olha a música de raça negra, gente, tá? São barras, a gente vai aprender sobre elas aqui hoje. E sobre gráficos. Para quem não sabe ainda o que é um gráfico, não se preocupe, porque a prova vai ensinar aqui hoje. Tem parte prática, tem mágica acontecendo, tem tudo nessa aula de hoje. Vamos lá. Bom, quem sabe para que servem os gráficos? Quem é aí que sabe? Você sabe para que serve um gráfico? Quando será que eu posso utilizar um gráfico? Não sabe? Já vi um gráfico, mas não sabe o que é que serve? Bom, vou dar um spoiler. Nossa aula hoje é de matemática e ciências da natureza. Gráfico, matemática. Será que tem a ver? Será que tem ligação? Será que eu uso gráficos lá em ciências? Bom, eu estou igual a essa menininha aí, ó. Bom, que tipos de gráficos vocês conhecem? E aí, quais são os tipos de gráficos? Bom, se no enunciado lá do primeiro slide tem gráfico de barra, é porque tem outro tipo. Porque senão teria só o gráfico, não é isso? Então, vamos aprender o de barra, mas existem outros tipos de gráficos. E vamos aqui, né? A prova é mencionar, né? Para vocês só saberem aí que existem outros tipos. Bom, gráfico. Ela vai explicar para vocês. Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Ok, Pró, dificultou ainda mais a vida da gente. Porque falou, falou. Vou explicar. O gráfico é uma representação geométrica. Bom, lembra quando a gente viu a nossa aula de geometria? A gente viu as figuras geométricas planas, lembra? E que a gente viu as espaciais, que a Pró mostrou, a gente montou aqui, foi muito bacana. Pois é. O gráfico é uma representação geométrica, ou seja, terá o que aí? Desenhos geométricos. E falando em barra, pensem aí, né? Barra. Que forma geométrica aí se assemelha a uma barra? Pois é. E esse gráfico, essa imagem, ela é usada, gente, para facilitar a compreensão. Porque você vai olhar e vai dizer, Ah, agora ficou muito mais fácil de saber. Agora já sei fácil de ir, mas só olhar que já sei. Então, essa, na verdade, é a grande função aí de um gráfico, tá? Bom, gráficos ajudam a identificar padrões. Lembra da nossa aula, que a Pró ensinou várias maneiras de contar, né? Para a gente descobrir os padrões. Se aumentava de 3 em 3, se aumentava de 5 em 5, de 15 em 15. Por que o gráfico ajuda a identificar? Porque os gráficos, eles vão, ó, os em barra, eles vão, ó, vai o quê, ó? Subindo, no caso desse gráfico aqui da produção de suco, né? Ele tem aqui, ó, vai subindo de 5 em 5. Então, tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, ele está subindo de 5 em 5. Então, os gráficos, eles ajudam aí a identificar padrões. Verificar resultados, faz, você fez uma pesquisa, você vai fazer um gráfico, né? Para representar os resultados da sua pesquisa. E comparar medidas de forma ágil. Por que, o Mirko? Comparar medidas de forma ágil. Porque você não precisa ler um monte de informação. Você vai olhar a imagem. Pois é. Eles podem ser usados de diversas formas em diferentes áreas de conhecimento. Então, olha só, a Pró falou, ah, é aula de matemática. Mas depois ela perguntou, será que eu não posso usar em ciências? Pois é. Os gráficos, eles podem aparecer em diferentes áreas de conhecimento. Não é só na nossa aula aqui de matemática, não. Não é só na nossa aula de ciências. Pode aparecer lá na aula de linguagens. Pois é. Na de ciências humanas. Viram como esse danadinho é importante? Pois é. Aqui temos dois tipos de gráfico. Olha só. O tal gráfico de barras. E aqui temos um outro modelo, que é um gráfico que é chamado de pizza. Por que será, né? Olha só, faz esse arzinho aqui. Fácil, né? Fácil, fácil demais. Vamos seguir. Elementos do gráfico. O primeiro elemento, título. O título, né? Apresenta de forma clara. Gente, título. A gente está falando título aí, ó. A gente falou lá de linguagem. A gente falou quando a gente estava, ó, vendo tabela. Lembra de quando a gente viu tabela? Pois é. A gente também falou de título. Bom, o título apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam. E algumas vezes, a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. Olha o título. Olha o título desse gráfico aí. Alimentos preferidos pelas crianças da turma, ó. Forma clara e direta. A informação aqui está onde, ó? No gráfico. Forma clara e direta. E algumas vezes, a unidade de medida usada. Então, ó, aqui não tem, mas a gente supõe que seja o que? Unidade. Não é isso? Então, vamos seguindo aqui. Ó, o título. Tá vendo? Esse é o nosso título, né? O título apresenta de forma clara e direta. Ficou claro porque se a gente lê. Alimentos preferidos pelas crianças da turma. Tá. Vai falar de alimentos. Ou vai falar de sapatos? Vai falar de alimento gráfico. Tá bem especificado aqui. E aqui embaixo temos os alimentos. Legenda. Pois é. A legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico. Separadas por cor ou por, ó, rachura, né? Que é um termo utilizado aí para os gráficos, tá? Então, vamos lá. Ó, o gráfico aqui, separado por cor. Então, venda de produtos no mercado, Deus proverá. Azul, vermelho e verde. Então, a gente percebe, né? Que as vendas, eles caíram. Ó, elas caíram. Por quê? Começou aqui em 800. Ó, maçã. Foi para o quê? 600 e foi para, ó, menos de 100. Então, vamos lá. Fonte de pesquisa. Site, blog, página, né? Pesquisa mesmo, né? Que você faz aí com as pessoas. Jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Então, eu tenho o gráfico aqui. E qual foi a minha fonte? Onde será que vai a minha fonte? Olha só. A fonte IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuário. Pesquisa da Agropecuária Municipal, 2017. Então, isso é o que? A minha fonte. O que é a fonte? De onde eu tirei o que? A minha informação. Pode ser o quê? Um site, como ele diz aí, né? Um blog, uma página. Pode ser uma pesquisa que eu tenha feito com pessoas, jornal. Várias maneiras. Mas eu preciso colocar a minha fonte. Um gráfico de barras, né? É um gráfico, ó, com barras retangulares. O comprimento de cada barra é proporcional ao valor que representa. Então, olha só nesse daqui. Ó. Esse representa o quê, ó? Quase 800. Porque falta um alívio, um pedacinho aqui. Esse aqui, ó. Mais de 400, provavelmente 500, ó. E esse aqui, um pouco mais de 600. Esse aqui, um pouco mais de 400. E aí ele fala que o comprimento de cada barra será proporcional ao valor que representa. Como assim proporcional ao valor que representa? Se representa mais, a barra vai ser maior ou menor? Vai ser maior. Será maior. Se representa menos, a minha barra será menor. Nó, ó. Então, roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil, cama, mesa e banho. Número de vendas e uma loja de departamento. Olha só o que que vende mais. Roupa feminina. Ó. Aí eu tenho roupa masculina aqui e a roupa infantil. Então, em primeiro lugar estaria aqui, hein? Olha só o que a gente pode pensar aqui. No primeiro lugar estariam as roupas femininas. No segundo lugar, as roupas infantis. Depois aqui eu vou ter as masculinas e cama, mesa e banho. Como é que a PRO conseguiu ter tanta informação assim? Olhando o gráfico. E aí você olha e você começa a analisar, né? O que que essa imagem traz aqui pra mim? Eu já tenho a informação. Que esse gráfico aí, nessa imagem aí, fala do quê? Do número de vendas em uma loja de departamentos. Olha só. Como é que eu sei disso? Porque esse é o título do meu gráfico. E aí do lado tem assim escrito, ó. Vendas em janeiro. Então, o número de vendas em janeiro, ó. Zero, duzentos, quatrocentos, seiscentos e oitocentos. Embaixo ali, eu tenho embaixo, eu tenho inclusive até a legenda, né? É o que? Os produtos. Roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil, cama, mesa e banho. Então, olha. Olha, eu tenho todas as informações aqui que eu preciso. Esses retângulos, né? Ó. O que que é um retângulo? Ó. Um quadrilátero, porque tem quatro lados. Com o quê? Dois lados iguais e dois lados o quê? Diferentes. Então, ó. Esses retângulos são alinhados por sua base, ó. E sua altura varia de acordo com a variação do valor que eles representam. Então, ó. A altura vai variar aqui de acordo com o valor. Então, eu tenho aqui, né? Temperatura máxima no Rio de Janeiro. E eu tenho de domingo a sábado. Que são o quê? Os dias da semana. E aqui eu tenho o quê? A temperatura. De zero a quarenta. Quarenta. Então, no domingo bateu aqui trinta e cinco. Não foi isso? Mas, na segunda, já subiu. Ó, já desceu, desculpa, um pouco mais. Mas não chegou a trinta. Então, aqui está provavelmente aí trinta e dois e meio, trinta e três. Aqui já chegou mais um pouquinho. Então, trinta e três e meio, trinta e... E aí vai, ó. E aí perceba que esse retângulo, essa barra aí, né? Porque esse retângulo aí representa a barra, é uma barra. Eles são alinhados por uma base. Quem é a base? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a base. Está vendo? E vai variar o tamanho de acordo com o valor. Certo? Bom, além disso, cada barra, no caso aí, retângulo, está relacionada a uma informação que pode ser um período, pode ser uma pessoa, né? Isso pode ser um objeto, pode ser várias coisas. Então, ó, cada barra está relacionada a uma informação. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Períodos, ó, 2008, 2009, 2010, 2011, até 2018. Qual o título do meu gráfico? Número de alunos de uma escola por série. Então, eu tenho o número de alunos de uma escola por série. E aí, aqui do lado, olha só, está vendo? Aqui do lado, eu tenho o quê? A quantidade. Aqui eu tenho um ano, aqui eu tenho o quê? A quantidade de alunos. E aí, perceba, ó, que vai o quê? Subindo. Vai aumentando o tamanho da barra. O que quer dizer que a quantidade de alunos, ela aumentou ou diminuiu? Que ela aumentou. Então, todas as cores aqui, ó, que tem aqui, inclusive, uma legenda do lado. Sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Então, ó, azul, sétimo, ó, oitavo, vermelho e nono em amarelo. Então, essa legenda aqui, inclusive, me ajuda a entender o gráfico. Bom, o gráfico anterior também poderia ser apresentado por meio de barras horizontais. Lembra que a Pró explicou aqui para vocês? Horizontal, ó. Horizontal. Horizontal. Vertical. Está vendo? E horizontal. Então, eu poderia, né, o gráfico, olha só, a Pró, inclusive, usou o mesmo gráfico e virou. E ele poderia ser representado assim. E aí, os dados, né, seriam modificados, né? Então, o gráfico em barra, ele pode tanto vir desse jeito, como vir desse jeito, né? Note que a legenda é feita para que cada cor represente uma turma da escola. Está vendo? Ó, a legenda aqui é feita para que represente cada número da escola. O mais importante, além de conhecer cada tipo de gráfico, é procurar observar com calma todos os dados fornecidos para uma correta leitura das informações, né, disponíveis. Então, quais são as informações disponíveis aqui, né? A gente já viu esse gráfico também. O número de vendas em uma loja de departamento, né? Aí aqui, ó, vendas em janeiro, roupa feminina. Então, ó, é conhecer. E depois que você conhece o tipo de gráfico, você procura, ó, observar com calma. Assim como um texto que precisa ler com calma e com atenção, o gráfico também precisa ser lido com calma e atenção. E você vai, ó, olhar e observar e analisar o quê? Os dados. Pode só olhar e dizer, deixa aí, depois eu vejo. Não, você precisa olhar com calma cada uma dessas informações. Porque se você se confunde ou você não olha, não presta atenção, você vai fazer uma leitura do gráfico que é errada, tá? Bom, vamos aqui. Olha só o que tem aqui. Muitos bairros da nossa cidade não têm saneamento básico. Lembra aí da nossa aula de saneamento básico? Pois é. E muitas pessoas acabam doentes pelo consumo de água contaminada. Lembra dessa aula da gente? Pois é. Durante um mês, a Secretaria de Saúde do município contabilizou 15 pessoas com verminose, 10 com diarreia, 5 com leptospirose e 2 com hepatite. Quantas pessoas doentes na cidade, né? Pelo uso de água contaminada durante um mês. Quantas foram as pessoas, né? Doentes na cidade pelo uso de água contaminada durante um mês. Eu preciso primeiro fazer duas situações aqui. Eu posso fazer uma conta, né? Somar tudo isso e aí eu posso fazer o cálculo mental. Eu posso utilizar todas aquelas ferramentas aí que a Proc trouxe para vocês. E posso também fazer outras coisas, né? Ó, já fizeram um gráfico coletivo? Quem é a fonte de dados do nosso gráfico? Vamos voltar aqui. Ó, quem é a fonte de dados se a gente fosse fazer um gráfico sobre isso aqui? Primeiro é preciso fazer a conta para responder essa pergunta aí. Não é isso? Mas se eu fosse fazer um gráfico coletivo, o que seria um gráfico coletivo? Eu sozinha ou eu e os meus colegas? E aí cada um vai fazer o seu, né? Mais o coletivo, porque cada um vai dar a sua participação. Mas nesse caso aqui a prova vai fazer porque ela está sozinha. Ó, Jesus! E aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro, quem é, né? Ó, qual é o nosso... Ó, quem é a fonte de dados do nosso gráfico? Quem é? Ó, tem aqui, ó. Cadê, 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 cadê? A Secretaria de Saúde do município. Então essa é a fonte do nosso gráfico. Qual é o nosso assunto, nosso questionamento? Qual seria o nosso assunto, ó? Pessoas doentes na cidade pelo uso de água contaminada. Nada. Então esse seria o quê? O nosso assunto. Como vocês acham que vamos organizar essas informações no gráfico? Como é que a gente pode? Esse gráfico, o que que lembra esse gráfico pra vocês? Foi um assunto que a gente... Opa! Foi um assunto que a gente viu aqui. O que que esse gráfico a gente vai produzir? Porque a gente vai produzir ele. O que que ele lembra aí pra vocês? Né? Bom, agora sim. Agora a própria sou certa. Mão na massa. O que que a gente pode fazer aí, né? Vamos produzir aí esse gráfico com essas informações. Certo? E aí o que que vamos, ó? Vamos precisar de quê? Papel. Tá? Papel. Aí você escolhe que tipo de papel você quer utilizar. Material para colorir. Vamos precisar de régua. Por que que a gente vai precisar de régua? Porque sem a régua a gente não vai conseguir fazer o gráfico de barras aí direitinho. Vamos precisar de lápis e de borracha. Por que vamos precisar de lápis e borracha? Porque quando a gente errar a gente vai precisar pagar. Tá? E obviamente vai acontecer aqui situações que a gente vai precisar aí. Certo? Então vamos produzir. E a mágica obviamente aconteceu mais uma vez. E agora vamos fazer o quê? O nosso gráfico. Olha só, né? A Pró trouxe aqui, na verdade, duas coisas. Deixa eu utilizar a ruma. Dá pra colocar aqui uma guardadinha. É a utilização aqui. Porque aqui Pró, a Pró já utiliza tudo. Deixa eu perder nada. Bom, e para o meu gráfico sair certinho, né? Eu preciso, obviamente, de uma regra. Então vamos acumular. Eu vou ter o quê? Olha só. Vamos lembrar de todos os elementos do gráfico. Não pode deixar passar nada. Vou deixar um espaçozinho, deixa aquela agenda. Mas, ó. Passa uma linha reta, ó. Que é a base aqui do nosso gráfico. Começo. E, ó. Aqui também. Vai lá perto. Então é, não no horizontal, não no horizontal, não no horizontal. Tá vendo aqui? Bom, quais são as informações desse meu gráfico? Primeiro a gente tinha aprendido o quê? Existiam vários tipos de gráficos. Mas queríamos aprender mais sobre o gráfico de barco. É isso? Olha só. E esse meu gráfico de barco, às vezes, seria o quê? Sobre uma situação, uma idiota, que eu teria de saúde. E fez uma pesquisa aí, descobrir o quê? 15 pessoas com germinose, 10 pessoas com diarreia, 5 com leptospirose e 2 com hepatite. Certo? Eu posso desenhar o meu gráfico, lembrando que é barco. É isso? Então, aqui eu vou ter o quê? O nome das doenças. É isso? Então, eu vou escrever aqui, olha. Com o quê? Verminose. Então, eu vou escrever aqui, ó. Verminose. Qual foi o nome da outra doença? Diarreia. Aqui, ó. Diarreia. O que mais, ó? Leptospirose. Aqui, a outra foi o quê, ó? Hepatite. Olha só. Então, se eu for pra frente aqui embaixo, ela escreveu, olha só. Tá vendo? As informações. Eita! Eu tinha que ter um título para o meu gráfico, não é isso? Então, a gente vai colocar o quê? Doenças, não é isso? Ó. Ó. Doenças. O que é que eu posso pôr no Tragânia? Doença... Tragânia do Tragânia, pensa aqui no título do nosso gráfico, né? Aproveita. E aí, então. Olha só, doenças, né? Poupácar. O Tragânia do Tragânia do Tragânia. E nosso muito difícil. Pronto. O Tragânia do Tragânia vai ficar chique toda. Tragânia do Tragânia do Tragânia do Tragânia do Tragânia. Básico Em Feira de Santana Você pode escrever aí, né? O tipo que você desejar Mas tem que ter a ver com as informações do seu Grato. Eu não posso colocar aqui, ó Quem ganhou dançar a dança dos famosos Escreve a doença aqui embaixo, né? Ó, negativo E aí, já coloquei aqui Aqui embaixo com as doenças Aqui agora eu vou colocar o que? Numerais aqui, ó Quais são as informações? 15, 10, 5 E 12 É isso? Eu posso fazer Espaços de 5 em 5 E esse último, eu queria fazer A gente ver como a gente pode fazer Eu simplesmente posso dividir isso aqui, ó Em 15 Olha, tem duas maneiras de fazer 15 centímetros, né? Eu teria aqui 15 centímetros E aí eu iria marcando Vamos marcar aqui Ó Por centímetros Só Até Pega o meu lápis Da barba E eu vou fazer o que? A minha Deixa eu mudar essa parte Aqui, por isso que é importante ter borracha A borracha dá pra sujar um pouquinho o papel Não tem mais nada Vamos botar um pouquinho mais pra cá 15 centímetros Vamos botar aqui Ó Dá um espaçozinho Por que o nome dele é um gráfico com barra? Isso aqui parece o que? Uma Barra E por que que a prova de lápis Para me sair o que? Ó É nada Se errou A transgúrgica é boa Ela colocou muito pra lá E aí eu vou tocar pra o peito Ela o que? Apagou Então ó Cada barulha dessa daqui Tá vendo? Equivale a o que? A uma Pessoa Olha só Como é que eu sei? Ah, mas como é que a pessoa que vai olhar isso aqui Vai saber que se refere a uma pessoa Porque você Pessoa Então gente E a outra A Bromarinha vai fazer uma Legenda O que que é uma legenda? Ó Você vai vir aqui do ladinho Pode ser aqui do lado Pode ser aqui, ó E pra ver a gente aprender Eu quero ter um Um centímetro Ó Aí a pessoa vai desenhar aqui no barco Olha de novo Apagou muito pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer um centímetro aqui, ó Viu? O mesmo tem que ter, gente Aqui Ó Aqui nesse lugar Tem que ter o que? Exatamente O mesmo Tão Mãe Ó Então aqui, ó Isso aqui equivale a o que? Eu venho aqui estreito, ó Uma Pessoa Olha só Quatro quadradinhos Esse equivale a uma Pessoa Então aqui Quem olha o gráfico Vai simplesmente Com Tá Mas eu falo aqui Não preciso colocar o número Não precisa Você vem aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tete Tete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Olha só Ó Então eu já tenho as informações Do meu gráfico Eu já sei que cada quadril Isso aqui vale É uma pessoa Eu já sei Quais são as doenças, ó E aqui eu fiz em Barras Ó as barrinhas aqui, ó Então todas aqui, ó Por Fadas A segunda diz que são o que? Dez, ó Então Diarreia, ó São o que? Dez Dez é aqui Onde é que tá o número Dez? Aqui, ó Aí eu vou Olhar a minha ideia Eu vou posicionar ela E vou puxar Ó Até o Ó Olha só Aqui eu tô desenhando com o lápis É importante Que usar o lápis aqui É o seguinte Porque se errar Ó É só o que? A pá E a O que? E aí você vem fazendo Os seus quadrinhos, ó Um Dois Veram? Ó Tá vendo? Mais um E aí Entre o leptospirose Temos o que? Cinco Olha o número cinco Onde ele tá Ele tá aqui Aí eu vou de novo Posicionar a minha régua No número cinco, ó Que é pra baixo Já é aqui, ó Ó Aí eu venho aqui Posiciono a minha régua Ó Tá vendo? Eu tô aproveitando Inclusive o formato da régua Vamos ver aqui Onde é o número cinco, ó Passar o traço Ó E vai fazendo, ó Um Dois Três Ó Vira Leptospirose Ó Cinco pessoas E hepatite Que são duas São aqueles dois centímetros É isso? Ó Só puxar direitinho Aí, ó E aqui É dois Viram? Esse aqui é o nosso gráfico em barras E aí o que eu posso fazer Eu posso colorir o meu gráfico Se eu quiser E vocês já sabem, né? Agora a mágica vai acontecer A prova vai voltar Lá pro outro espaço E quer ver todo mundo fazendo esse gráfico aqui também E aí Agora eu tenho certeza Que tá todo mundo fera aí, né? Em produzir gráficos de barra E que agora vai todo mundo querer fazer uma pesquisa Vão ficar atentos aí às informações Para produzirem aí Vários gráficos de barra E Nossa aula infelizmente chegou ao finalzinho, né? Mais um dia aí se encerrando E Vamos aos recadinhos Lavar uma mão Lavar outra Lavem as mãos Usem álcool em gel Usem máscara Se protejam Pratiquem aí o isolamento social O distanciamento social Se possível for Certo? Mas não deixem de se cuidar Para que em breve Todos nós possamos voltar aí, né? A normalidade De fato Um beijo enorme para vocês Sintam-se todos abraçados e beijados E até a nossa próxima aula E até a nossa próxima aula E até a nossa próxima aula Ú